Para tudo, antes de começar, olha só, hoje é o último dia pra você aproveitar a melhor promoção da Juno Gate Store. A aba promoção só estará ativa mais hoje. Hoje termina tudo. Nessa aba, levando duas peças ou mais, você ganha 15% de desconto. A calça que faz conjunto com essa blusa e que você tá vendo aí no detalhe é muito modeletes maravilhosa. Tá na promoção também e tem muitas outras peças. Tem blusa, tem gorro, tem gola de tricô, tem um monte de coisa linda, calça, gente, vai lá ver porque tá um babado só. Eu tenho certeza que você vai amar. Corre, acessa, porque é só mais hoje. Humilhou e foi humilhado. Romero Brito fica com a cara no chão. Eu vou te contar todos os detalhes dessa treta, incluindo as fake news. Tudo isso e muito mais agora. Pega a pipoca porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E olha só, o Whindersson Nunes começou essa sexta-feira já causando. Ele apareceu inesperadamente no Instagram em uma live às 7 horas da manhã e mais de 40 mil pessoas estavam assistindo ele. Rapidinho, o nome dele foi parar nos trending topics por causa dessa aparição inesperada. Fez o maior sucesso. Outro nome que foi parar nos trending topics foi de Romero Brito. E aí você se pergunta, é por causa do meme do menino lá? Romero Brito, minha paixão? Guarapari Búzios? Não, não é por causa disso que o nome dele tava no Twitter, não. Você não sabe que meme é esse? Minha gente, procura na internet. Isso aí é um patrimônio do meme da humanidade da internet. É um dos melhores, é os primórdios do meme. É esse meme. Se você conhece, bota aqui nos comentários se você é do tempo desse meme. Então, minha gente, não é por causa desse meme que o Romero Brito tava aí sendo assunto nas redes sociais. Foi por causa de um vídeo que viralizou aí pela internet. Nesse vídeo aparece uma moça furiosíssima com o Romero Brito. Ela pega uma de suas obras, que se chama Big Apple, e taca no chão. Sim. Mas no meio disso tudo, o que ela faz? Xinga ele, grita com ele, faz o maior barraco. Mas por que a moça fez esse barraco, minha gente? Tudo tem uma explicação. E eu vou te contar incluindo todas as fake news deste caso. Mas antes, clica em gostei porque é super importante pro canal, tá? É só que eu já contei que você fica sabendo tim-tim por tim-tim de todas as novidades da internet. Se é treta, se é polêmica, se você viu pelo Instagram e não entendeu nada. Tudo sobre as histórias babado dessa internet. Eu tô aqui pra te contar tim-tim por tim-tim, em ordem cronológica. Então se inscreve e ative as notificações pra não perder nenhum lance, tá? Então, olha só. O lance é o seguinte. O vídeo viralizou nas redes sociais. Ao que tudo indica, ele foi gravado durante uma sessão de autógrafos, um evento do Romero Brito. E pelo que eu percebi, esse evento aconteceu na galeria dele em Miami, que fica na Lincoln Road. Ele tem uma galeria linda lá, cheia de coisa, que é o ateliê dele. E tava fazendo uma sessão de autógrafos e tals. Algumas informações na internet dizem que quando a pessoa compra a obra, ele pode assinar, pode fazer um autógrafo e tal. Só que não são todas as obras que dão direito a essa aproximação. Eu não sei se essa informação realmente procede, mas foi o que comentaram aí pelas redes sociais. Então, tava acontecendo esse evento. Em Skate, um monte de gente filmando aquela coisa toda, evento, né? Um monte de câmera, galera filmando o Romero Brito. E aparece uma moça furiosíssima com ele. Xinga ele, pega uma de suas obras, uma obra bem grande, chamada Big Apple, e taca no chão. Big Apple. E taca no chão. E a cara dele é impagável. Olha o vídeo. E a cara dele é impagável. Babado, né? Bom, durante esse vídeo vocês veem que a mulher fala algumas palavras, grita ali com ele. Ela disse o seguinte, olha só. Eu exijo que você nunca vá ao meu restaurante e ofenda a minha equipe outra vez. Eu te respeitava como artista. É claro que o vídeo tinha tudo e realmente viralizou por aí. Acontece que as pessoas começaram a falar que ela teria quebrado na cara dele, teria tacado no chão na cara dele. A obra mais cara de Romero Brito. Romero Brito se pronunciou? Ele não se pronunciou. Não apareceu lá no Instagram pra falar sobre o assunto. Pra negar que tenha tratado mal as pessoas do restaurante, ele não apareceu. E se você me pergunta quem é Romero Brito, Romero Brito é um artista internacionalmente conhecido. Ele é brasileiro, mas é erradicado lá nos Estados Unidos. Lá tem sede em Miami. E fez arte aí pra muita gente famosa. Michael Jackson, Barack Obama, Madonna, Bolsonaro e mais um monte de coisa. E aí é claro, né? Pela relação dele com o presidente, ele também já foi muito criticado pelas redes sociais. E daí, minha gente, depois dessa treta com a moça, ele acabou desativando os comentários de suas fotos mais recentes. Não aguentou a pressão da treta toda. E aí, ele se pronunciou, negou que tratou as pessoas lá do restaurante mal. Não, ele não apareceu pra dizer isso. Ele apareceu pra desmentir uma outra coisa. De que a obra que a moça quebrou na cara dele lá no chão lá, não foi a mais cara. Que a mais cara obra de Romero Brito foi vendida por 250 mil dólares. Ele, né, deu um bom look do Google e postou lá o print do Google. Nos stories, ele também mostrou a foto da obra, da tal da Big Apple, que a moça quebrou. E que custa em torno de 360 dólares. Algo aí, mais ou menos, 2 mil reais. Continuou sendo caro pra moça pegar e tacar lá. A moça foi aplaudida pelas redes sociais. E os internautas disseram que se de fato ele tratou os funcionários mal, foi bem feito pra ele. A tal da Big Apple é feita de porcelana. E por isso deu todo aquele estrondo quando caiu no chão. Ele, nos stories, como eu disse, fez várias publicações sobre esse assunto indiretamente. Mas falando sobre a sua obra. Inclusive, mostrou um belo de um bom, do que? De um merchan. De um arrasta pra cima. Postou também um vídeo lindamente institucional. Mostrando a sua relevância e todo o alcance de sua arte. Mas, como todo bom brasileiro, como a pessoa que tá sendo criticada nas redes sociais, ela não aguenta sem mandar uma indireta. Ela não aguenta sem dar uma cutucada na treta. Mesmo que não apareça conflito de cachorrinho pra falar sobre o assunto. E aí, ele postou uma imagem que dizia o seguinte. Uma imagem que a imagem por si só já falava muita coisa. Por quê? Porque era feita com vários, como se fossem símbolos das coisas da internet. Entendeu? E no futuro, todo mundo poderá ser mundialmente famoso por 15 minutos. Definitivamente, ele ficou meio chateado com a situação. O print da cara dele, no momento que a moça tá jogando o negócio no chão, também viralizou e já virou, claro, figurinha. E você, o que acha dessa história toda? Bom, ele é um artista controverso e rodeado por muita polêmica. Muitas pessoas não curtem a arte dele, acham que não é bonita, falam que, na verdade, ele só junta as coisas ali e tal. O próprio Felipe Neto se manifestou nas redes sociais com uma piada a respeito disso. E no Twitter, ele disse o seguinte, olha só. Certeza que o Romero Brito vai lançar um quebra-cabeça dessa obra, custando 799 reais. Nos comentários dessa publicação do Felipe Neto, um outro internauta chegou a dizer o seguinte sobre o Romero Brito, em defesa do artista. Romero Brito é um artista nordestino pardo que nunca foi valorizado no Brasil antes do sucesso. Uns não gostam dele porque ele é nordestino e pardo. Outros não gostam dele porque ele faz sucesso. Outros porque são chatos e não gostam de nada. Mas a maioria só repete que não gosta, sem saber por quê. Quando Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro estiveram em Miami, lá no ateliê dele, ganharam uma obra, ele também foi muito criticado pelo apoio também que deu ao presidente atual, agora presidente da República. O maior babado, minha gente, treta, caos e pânico. Também tá rolando aí a divisão de opinião sobre a atitude da moça. Muitas pessoas disseram que ela não deveria ter feito isso e que ela perdeu a razão tanto quanto ele por agir dessa forma. Outras pessoas disseram ainda que ela falar com ele realmente não ia bastar. Que pra um artista, quebrar a obra, estragar a obra é pior do que ofendê-la. É o pior tipo de ofensa que pode existir. E que por isso ela fez, teve essa atitude aí, né? Por isso que ela fez isso aí. E muitas pessoas falaram também que acharam louvável ela ir até lá gastar 360 dólares pra defender os seus funcionários. O TikTok foi postado por Fai Pindel. Ela é assistente da galeria em Miami. Segundo ela, aquela era uma noite que ocorre na galeria, na qual Romero Brito recebe fãs e compradores de sua arte para o meet and greet. Tipo aquele encontro lá pra tirar foto, sabe? E aí que tudo deu errado. No TikTok, ela explicou que a mulher é dona de um restaurante e teria se irritado após os funcionários dela se queixarem da forma como foram tratados por Romero Brito e seus amigos. Ela conta que ficou pasma ao ver que a mulher quebrou uma porcelana de milhares de dólares e que ficou até com pena de Romero Brito ao ver a reação dele. Ainda de acordo com a moça do TikTok, Romero Brito não se recordou do episódio relatado por ela. E a história, claro, viralizou. E você? O que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Eu volto ainda hoje com mais um vídeo, então você já sabe, né? Se inscreva e ative as notificações que você não perde nada. Eu vejo vocês. Até mais. Tchau, tchau.